Ainda tem bastante serviço, mas está bem adiantado, certo? Estamos terminando os dois quartos, estamos na sala, já que começou na cozinha. Hoje foi começado hoje esse serviço, certo? Mas é tudo cabra de primeira, mas o homem ainda do mutirão todinho está aqui. É meu amigo do Zé. Principalmente dessa hora em diante, né? Tu não topa nele assim, Henrique, ele chega e fica feio. Vai dar separação para o mundo! Tu vai separar Zé que o namorado dele está em Campinas, rapaz! Roberto está em Campinas, Zé. Roberto vai ficar com ciúme, Zé. Mano que teve rebuliço com o Roberto. Roberto é teu esposo, Zé. Se ele tem marcado na internet, ele está aqui. Vai ficar bom, hein? Uma fofoca, né, Zé? Manda um alô para Roberto. Está em Campinas, velho. Manda um alô para Roberto. Ele está aqui. Ele está aqui. Bota aí na internet. Roberto, meu amor! Está tudo em paz, Roberto. Estou com saudade, meu amigo, velho. Saudade. Nós dois dois abraçados, diga aí. Ele está lá mesmo, tá? É? Ele está lá mesmo, pai. Diga, nós dois 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 abraçados, diga. E Damião de Alistão estava chorando, e ele cai lágrimas porque o Roberto foi se embora. Aqui é Damião, eu gosto dele. É, Roberto. Conta esse plano direito. É, é, é. Eita, José. Ele foi naquele dia, naquele dia foi se embora, hein? Aí, aí, Roberto estava ruim estou, e a gente dizia, é mentira. É, mano, o fofo. Isso é vidrioso. Vai queimar o rinho, né, meu filho? Ele ficava valendo, hein? Ficava. O que você e o Danato acabam dizendo, aí? Dada vai que, não sei não, que é brindinho, minha rapada. O pobre é bem... Deixa eu tapar a boca. A briga é a briga. Mas não subiando, né? É? É, você tá... Caralho. É, e agora? Sim. Que céu aparelho meu Deus! Bora, José. Vamos ver quem sai com mais sorriso, com sorriso de mais jeito. Certo, seria eu ou é tu? Bora, José. Vamos ver, vamos ver. Ah, sai? Bora Zé, vamos olhar para a cama e já vamos fazer isso de noite hoje. Vê quem ri melhor. Bora Zé. Vê quem ri melhor. Vamos lá Guiúva, Zé. Bora Zé. É luta aqui, não escapa nada. É Pia, passa tudo de vida aí. Passa bom, Vizé. Que engraçado. Vem chegando o pajé velho. Vem, vem.